Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cruzeiro de olho em Luciano Castan Guarani pedindo-lhe, para deixar o clube Luciano Castan, pediu que dirigentes do Guarani, cheguem a um acordo com o Cruzeiro no radar do Cruzeiro, o zagueiro Luciano Castan se reuniu com os dirigentes do Guarani nesta quinta-feira, e manifestou o desejo de deixar o clube campineiro. O jogador treinou na quarta-feira, e nem com o restante do elenco na quinta-feira. O Itatiaia disse que o Guarani receberá uma compensação financeira do Cruzeiro, além de um reajuste salarial do atleta para liberar Castan imediatamente. Experiente zagueiro de 33 anos, o capitão do Bulgri tem contrato até 2024. Números do zagueiro em 2023 Nesta temporada, o zagueiro já soma 10 jogos sem marcar um gol, todos na fase de grupos do Campeonato Paulista. O atacante do Cruzeiro Bruno José, de 24 anos, pode renovar o vínculo com o Guarani. Com contrato válido até 30 de abril, o Bulgri negocia com a diretoria da Celestial, R o paradeiro do atleta até novembro deste ano. Bruno José, dono absoluto da equipe do técnico Moisés Moura, teria manifestado a alta direção do Guarani, que gostaria de permanecer no clube na disputa da série B. Carreira de Luciano Castan, irmão de Leandro Castan, exemplo corintiano e Roma. Luciano foi contratado em 26 de dezembro do ano passado. Castan defendeu o Coritiba em 2021 e 2022. Pelo coxa, fez 101 partidas e marcou 11 gols, além de três assistências. Antes de vestir a camisa do Coritiba, Luciano Castan era titular absoluto do CSA, que até então era comandado pelo treinador Mozart na época. E aí E aí E aí